A vacina foi liberada, então, para essa faixa etária dos 3 a 5 anos, foi a Coronavac, que é a vacina de vírus inativado, produzida aqui no próprio Instituto Butantan, produção nacional. Ela vai ser utilizada nessa faixa etária na mesma formulação que é utilizada para os adultos, em duas doses, com intervalo de 28 dias. Com certeza, a melhor decisão é receber a vacina, porque a doença é imprevisível. Nós podemos ter um quadro leve, mas nós podemos ter um quadro muito mais agressivo, com sequelas. Nós temos os quadros de Covid longa. Nós temos várias crianças complicando de uma forma bem acentuada, vamos dizer assim, e que não precisam mais passar por isso. A partir desse momento, pelo menos essa faixa etária, dos 3 anos para cima, nós ainda temos a faixa etária inferior, dos 3 aos 6 meses, que é a possibilidade no futuro também de ter outra vacina, ou mesmo essa estendida. Temos que aguardar os estudos. Não se deixe levar por notícias que não têm fundamento, porque é uma vacina segura, de vírus inativado, uma vacina que tem, inclusive, o seu uso liberado para pessoas imunodeprimidas também, para crianças, por exemplo, que fazem quimioterapia, hemodiálise, que estão mais suscetíveis a quadros mais graves. Ou seja, uma vacina muito tranquila. Então, acho que é mais uma segurança para os pais tomarem a decisão certa de levarem suas crianças para receberem um esquema inicial, nesse momento, de duas doses. Pais, fiquem atentos, porque a qualquer momento no seu município pode ser iniciada a campanha de vacinação a partir dos 3 anos de idade. Leve o quanto antes a sua criança, até aproveitando esse período que são férias escolares, que nós, adultos, já estamos, muitos de nós, na quarta, na terceira dose, e as crianças ainda não receberam nenhuma dose. Como eu já falei anteriormente, o deslocamento dos quadros atualmente é para a faixa etária menor de 5 anos de idade. As crianças estão ficando graves, então nós precisamos dar essa oportunidade de proteção. É uma, além, mais do que um direito da criança, né, é um ato de amor e também de responsabilidade. Nós temos que fazer o nosso papel, a ciência está fazendo o papel dela, agora a família, os responsáveis, devem fazer o papel deles também, que é levar os seus filhos para a vacinação.